Ah, esses personagens nem existem. Os nerdolas, eles ligam demais pra isso. Qual o problema de mudar a raça de um personagem que nem existe? É um bonequinho. Diretor de elenco de Doctor Who responde as críticas de Ray Swappin, de Isaac Newton. Abre aspas, é triste que estejamos em um momento em que as pessoas vilipendiam as minorias. Mais uma vez, a ideologia fica acima da história, da realidade, por questões ideológicas. Nós vamos falar aqui sobre essa mudança de etnia de Isaac Newton, um homem branco que existiu. Ele foi interpretado por um ator indiano, nesse último especial do Doctor Who. Roda a vieta que nós vamos falar sobre isso. Está no ar, heróis e mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais diretores de elenco com raiva. É, dos consumidores da cultura pop pra você. Esse termo, né, Tony, de Ray Swappin, né, que a gente traduz aqui como troca de etnia, seria troca de raça, né? É um termo que foi cunhado para esse tipo de ação. Essa galera ideológica aí, esses produtores, esses diretores, showrunners, escritores, fazem essa troca de etnia sem ligar para nada, sem ligar para a coerência, sem ligar para a história. O que eles querem é colocar ali naquela história a ideologia deles. E você vai encontrar em vários lugares esse termo aí, Ray Swappin. E assim como esse termo, vários outros termos em inglês são adotados na cultura pop. Seja no Brasil, na Itália ou em qualquer outro país que consuma a cultura pop americana. Então, você como brasileiro e amante da cultura pop, seria bom você saber inglês. Então, aí no comentário fixado, vai lá que tem o curso de inglês do professor Jonas Bressan. Adquire o curso que tá com uma promoção sensacional, cara. Sensacional. Um descontaço aí de final de ano. Adquirindo esse curso, você aprende inglês, tem mais contato com a língua pátria da cultura pop mundial. E ainda ajuda aqui o canal Heróis e Mais e vários outros cancelados da internet. Nós aqui não somos nerdolas de Dr. Horror. Se você perguntar aí segredos, curiosidades, temporadas, a gente não vai saber responder pra você. Mas claro que a gente fala pra muita gente que assistiu e assiste Dr. Horror. É isso aí. Então, deixa aqui no comentário se você gosta, qual a temporada que você gosta. Se você não gosta de Dr. Horror, se você pretende assistir, tá? Então, o que a gente vai falar aqui é o que tá na matéria. Essa matéria tá no Bowling 2 Comics. E aqui você vai ver que tem coisas absurdas. Absurda demais. Não tinha como a gente não trazer pra você esse race swap, mais um, aqui desses diretores cheirosos. De acordo com o diretor de elenco de Dr. Who, Andy Pryor, a reação da troca de etnia na série e da figura histórica Sir Zach Newton não tem nada a ver com precisão histórica ou um cansaço crescente contra a política identitária. Mas em vez disso, é baseado apenas em... Você adivinhou, meus queridos heróis. Atitudes racistas dos espectadores. Pois é, cara. Não tinha como ser diferente, por isso que a gente tá trazendo aqui essa notícia pra vocês. A gente não entende da lore, a gente não entende da série Dr. Who. Inclusive, a gente entrevistou o Silvio Giraldi, que dublou um dos Dr. Whos, o ator Matthew Smith, que é o mesmo ator do Damon Targaryen. Sim. Ele dublou e disse que se emocionou numa cena lá do Dr. Who com o Picasso. Inclusive, o Matthew Smith, ele entrou pro estrelato nesta série, Dr. Who. Isso, é considerado um dos melhores Dr. Who. Então, assim, a gente não conhece a série, mas a gente conhece bem a lacração. A gente conhece bem o cheirosismo. E esse Andy Pryor é um lacrador quanto mais. Presta atenção. Aparecendo em Wide Blue Wonder, o segundo dos três novos especiais de Dr. Who dirigido pelo showrunner, Roussin T. Davis, e produzidos em homenagem ao 60º aniversário da série, o revisionismo histórico em questão viu o físico inglês trazido à vida pelo ator meio indiano, Nathaniel Curtis, de The Witcher Blood Origin, Retratando-o não como o homem branco que ele comprovadamente era, mas sim como alguém de uma descendência étnica não especificada. Apesar da notável aparência do ator. Olha aí, galera. O episódio nunca aborda especificamente o contexto de Newton. Então, meus queridos heróis, desde Jarl Harko em Vicks Vahala, foi colocada uma pedra nesse argumento aí de cheirosos. Ai, mas o personagem nem existe. Acabou. Depois veio ali a Cleópatra da Netflix também. E agora Sir Isaac Newton. Foi interpretado por um ator indiano, velho. Gente. Sério. O Isaac Newton era branco, cara. Vem, que viagem é essa, velho? De onde vem a miséria? Você chegar aqui e dizer que a galera está com preconceito quando vê o personagem branco, historicamente branco, o cara existiu. E dizer que a galera está sendo preconceituosa quando vê o cara sendo interpretado por um negro é a mesma coisa de eu e o Elvis. Ter um filme da gente, ter uma série da gente, e de repente as pessoas viram fotos, viram vídeos nossos e reclamam porque o Elvis e o Tony estão sendo representados como brancos. É a mesma coisa, cara. Não, e é a história do país, Tony. É a história da Inglaterra. Exato. Por que que Cleópatra, por que que Netflix quase se ferrou? Quase se ferrou e ainda pode se ferrar porque está sendo processada pelos egípcios por causa da Cleópatra. A Cleópatra não era negra. É comprovadamente que Cleópatra não era negra. E os caras fizeram como se fosse. Fizeram até um documentário como se realmente fosse. Ela fosse negra. Documentário muito entre aspas, né? É um documentário sério, um doc sério, série doc, sei lá como é que chama. Mas aí fizeram essa série doc tentando comprovar que a mulher era negra. Eles sim estão fazendo revisionismo histórico, cara. Exatamente, Tony. É isso aí. Mas por que essa palavra que tu falou, Tony? É isso que eles querem. Mudar a história. Fazer com que as pessoas tenham a impressão errada do que foi a história. Porque na mente desses identitários eles estão fazendo o bem. Mas na verdade não estão, cara. Vocês estão passando ridículo. Fazendo as outras pessoas passarem ridículo. Eu sei que o Nathaniel Curtis ganhou uma grana boa. Tá aí nos holofotes e tal. Pra ele não tá nem aí. Porque deve ser um lacrador da mesma forma. Assim como showrunners, viu, Tony? Doctor Who sempre foi progressista. Você aí que assiste Doctor Who fala pra gente. Eu acredito que não. Eu acredito que podia ter mensagens progressistas. Mas sempre entretia antes do progressismo. É o ponto. Esse é o ponto. Pode ter sido progressista, sim. Mas o entretenimento vinha primeiro. E depois as mensagens lá embaixo. Hoje tá o contrário. Hoje mudou totalmente. Hoje você vai lacrando primeiro. Mudando o Isaac Newton, cara. O Isaac Newton era branco. O cara laca primeiro com o Isaac Newton. E ele espera o quê, cara? Ele espera que ninguém fale. Elvis, esses caras estão produzindo série pra quem? Pra quem nunca estudou. Pra quem vive alienado. É isso aí, Tony. Eles estão fazendo série pra quem não tá nem aí pra história. Pra quem não tá nem aí pra nada. É isso aí. Pra aquela galerinha que veio depois do Facebook. Que vive socada no Facebook só fazendo fofoca. É pra isso que eles estão fazendo série? Então, meus amigos, vocês têm que deixar bem claro lá. Essa série não é feita pra quem conhece a história. Ou pra quem quer conhecer, né? É, não é feita pra quem quer conhecer a história. Essa série é pra pessoas alienadas que vivem dentro de uma bolha. Após a estreia do especial, Pryor forneceu informações sobre sua decisão subversiva de elenco durante uma entrevista com David Open, do Digital Spire. Abre aspas. Essa foi a ideia de Russell, na verdade. Acrescentou Pryor. Nós conversamos sobre tentar colocar Nathaniel no especial em algum momento. E eu acho que é uma interpretação um pouco atrevida. Mas divertida de Isaac Newton. Você sabe, não é um drama histórico. Vamos apenas se divertir com ele. Nathaniel era muito brincalhão. Ele lembrou. Ele é um fã da série. Um cara tão adorável. E ele se divertiu muito. O cara riu. O cara falou, não, o ator era tão divertido. O Russell queria usar esse ator e tal. Atores vemos, costumes não sabemos. Todo mundo tem sua panelinha. O próprio James Gunn aí já tem a panelinha dele aí e tal. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que é muito melhor trabalhar com pessoas que você conhece do que com pessoas que você não conhece. Então não tem problema colocar o ator pra fazer um papel lá. Tem problema colocar esse ator pra fazer o Isaac Newton. E o próprio Pryor falou, não, é uma interpretação um pouco atrevida. Cara, não é atrevida não. É maluca. Essa pessoa existiu. Essa pessoa faz parte da história da Inglaterra. Faz parte da história do mundo. Pelo amor de Deus, cara. A gente tá aí, meus queridos heróis, em mais um caso de egocentrismo inflado, gigantesco, mega power zombie. Isso. Isso é o ponto. Eu lembro, sabe, de um caso aqui de X-Men, onde Brian Singer ficou tão fissurado pela personagem feminina mística que todo filme ele colocava a mística como a protagonista de tudo. É isso aí. Tudo gira em torno da mística. O Brian Singer, ele tava fissurado nessa personagem de uma forma que todos os filmes da Fox é em torno da mística. Até que, graças, ela morreu, mas morreu no último filme. Morreu tarde, né? Morreu tarde. Meus queridos heróis, existe isso, sabe? O diretor, o roteirista, ele tem um ego tão gigante que ele quer colocar por fim da força tudo que ele quer na obra que ele tem o poder no momento. Entendeu? Infelizmente é isso. Deixando pra trás o entretenimento e as suas vontades é que prevalecem. A partir daí, Opie voltou sua discussão para como? Abre aspas. Houve reação dos chamados fãs de Doctor Who, em relação a essa escalação específica, que foi muito woke, por falta de uma palavra melhor. Posteriormente, perguntando ao diretor de elenco. Abre aspas. Você se envolveu um pouco com essa discussão online, mas eu me perguntava se você tinha mais alguma coisa pra adicionar a essa resposta a escalações de elenco como essa. Ou seja, o Opie aqui, ele já deu uma fãs, né? Entre aspas, né? Ele quis dizer que os fãs são trolls. Outra palavra, né? É. Aquela palavra que o Pryor vai falar. Sim. Olha aqui o que o Pryor fala. É triste que estamos em uma época em que as pessoas vilipendiam minorias. Fecha aspas. Meu querido, onde é que tem vilipendio aí? O Isaac Newton era branco e tu colocou um gordinho andiano, cara. Ele que estava vilipendiando a história. Exato, cara. Tanto matemático importante indiano. Teve um filme que aquele ator indiano lá fez, que é O Homem que Enxergava o Infinito. Uma coisa assim, lembra? Aquele ator do Quem Quer Ser o Milionário? Sim, sim. Ele fez esse filme. O cara é histórico. Era uma história real. Tá aí um indiano aí, importante, cara, na área da ciência. Ele podia usar pra outra coisa, cara. Ele quer colocar, coloca o cara então em todos os episódios. Fazendo um personagem ali do lado do Dr. Hu, alguma coisa assim. Exato. Cria alguma coisa. Pra poder afagar o ator que ele tanto gosta. Parece que ele tem alguma coisa com ele aí. Entendeu? É, você vai ver aqui. Tu já matou, tu já captou a mensagem. Ele vai dizer. Captei a vossa mensagem, então. Cara, coloca o cara então em todos os filmes. Faz igual o Braisinga com a mística, cara. Mas não vem mudar o Isaac Newton, que era branco, cara. Pelo amor de Deus. Exato. Ninguém tá vilipendiando minoria nenhuma, cara. Vai falar? Você, Pryo, um cara aí privilegiado que a gente tá vilipendiando minoria? Duvido. Continuando aqui o que o Pryo falou. Esse tipo de conversa, eu sou muito bom em me distanciar disso. E também estou muito, muito feliz em bloquear as pessoas no Twitter. Não tenho tempo para preconceitos. Torna-se ainda mais importante dar às pessoas uma voz e que as pessoas sejam representadas. Especialmente para os jovens que estão crescendo, que podem ser fantas, vocês sabem qual é aqui, né? Ou de qualquer minoria. Se eles podem se ver na tela, então isso pode ser uma enorme linha de salvação para algumas pessoas. Isso pode fazê-los sentir-se parte do mundo que, na verdade, eles são. Isaac Newton era branco. Caraca, velho. O Isaac Newton era branco, cara. Agora tu vai dizer que o Isaac Newton também era um fanta? É isso que ele tá falando? Tony, que loucura, velho. Esse povo é narcisista. Esse povo não compreende que esse tipo de discurso afasta as pessoas e não as une. Pelo amor de Deus, cara. Você não precisa se ver na tela para você se emocionar com a história dos personagens. A gente tem um vídeo aqui com o Anderson Silva falando isso. Que ele se inspirou no Spider, no Homem-Aranha, né? Ele gostava, ele queria ser o Homem-Aranha. O Peter Parker. É, o Peter Parker. Na época nem Miles Morales existia. E isso impediu do cara negro querer ser um super-herói? Não impediu, meus queridos heróis. Vai lá nesse vídeo aí, que esse vídeo tá precisando da sua atenção. Vai lá. Pryo continua. As mídias sociais são lugares muito perigosos. Porque eu acho que as pessoas são levadas a dizer coisas que eu não sei se realmente acreditam. Ele questionou. Isso se torna um jogo para eles. Infelizmente, a vida real não é um jogo. E eu acho que é importante defender as pessoas que são marginalizadas. O Isaac Newton era branco, cara. Cara, é tu que tava ele impediando a parada. O Isaac Newton era branco, cara. Não tem nada a ver. Os jovens agora vão dizer. Olha, o Isaac Newton é da minha cor. É isso? Pryo, então, continuou. Crescendo como um homem gay, eu sou tão consciente como qualquer outra pessoa de como isso faz você se sentir quando você vê. Como essa negatividade pode afetar você? Eu realmente não acho que alguém deveria passar por isso. Tá vendo aí, Tony? Tá vendo? O cara é um lacrador. O cara fez isso pra lacrar. Não tem ali mensagem. Não tem arte ali. Ele escalou o cara por questões ideológicas. Pessoal, é tão complicado isso que eu até duvido da habilidade do Nathaniel como ator, cara. Poxa, por causa desse lacrador aí. O cara escalou o cara porque ele é um lacrador e ele quer subverter as coisas. E aí, quando o Nerdola, não, não vou assistir esse filme porque já tem o Ray Swap, porque já tem aí mulher protagonista, isso aí com certeza vai ter lacração. É por causa de pessoas como o Pryo, cara. É por causa de diretores de elenco, por causa de showrunners como o Russell, por causa dessa galera que quer lacrar, não importa onde, não importa como. É por isso, pô. Eu só tenho uma coisa a dizer. O Isaac Newton era branco, cara. Você que tava ele pendiando a história. Ele continua aqui, Elvis. É uma coisa importante pra mim, disse ele. É uma coisa importante para Russell e toda a equipe de Doctor Who. Existem tantas maneiras de contar uma história e quanto mais você pode introduzir outras ideias e outros tipos de pessoas, mais emocionante é. Agora o Opie dá um gancho pro Pryo e Lai, ó, cortar. Presta atenção. Recebendo elogios subsequências de Opie sobre como a série sempre foi progressista e agora mais progressista ainda. Então, é muito bom que em 2023, Doctor Who possa incorporar isso agora mais do que nunca. Pryo concluiu, sempre foi uma série sobre pessoas fora da norma, desde o primeiro dia realmente. Então, estamos apenas carregando essa tradição de uma maneira mais moderna. O Isaac Newton era branco, cara. Depois da tua série flopa, o teu filme flopa e tu não sabe por que é. Não, e ainda é culpa. Chama os outros de racista, pô. Cara, sinceramente, o ano inteiro, foi o ano inteiro, cara, a gente falando dessas paradas. Eu pergunto a você, meu querido herói, minha queridinha. Dá uma olhada aí, quando teve essas mudanças, das produções que tiveram essas mudanças. Olha se não foi um flopinho ou um flopaço. Presta atenção, tem uns cheirosos aí no Brasil, que inclusive a gente vai reagir a alguns vídeos aí, que os cheirosos estão atacando nerdolas desonestamente. Como sempre. Como sempre, falando sobre isso, sobre mudanças. E eles falam igualzinho esse cara aqui, dizendo que a gente é preconceituoso. Meu amigo, você mudando o Isaac Newton de cor, vai mudar o quê? Vai mudar o quê? Me fala. Não muda nada, cara, não muda nada. Você só tá sendo idiota. Só tá sendo um babaca, entendeu? É isso aí, cara. Hoje, quem fistolou, faltou ele, beleza? Isaac Newton era branco, cara. Até a próxima. É isso aí. Estamos com mais de 175 mil inscritos. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Não esquece de curtir e compartilhar. E aqui no comentário fixado. E adquirir o curso de inglês do professor Jonas Bressan. Muito obrigado a todos vocês inscritos. E muito obrigado aos membros. E não esquece, você também é um herói. E você também é um herói, né? A gente se encontra depois. Tchau, tchau. Valeu. Está no ar, heróis e mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.